E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora degustar esse pão com linguiça? Tenho aqui um pão com linguiça de frango e pimentão verde e pão com linguiça apimentada com cebola. Essa linguiça tá bem apimentada. Muito boa! Vamos lá degustar então, pessoal. Começar por esse de frango com pimentão verde. Ah, tem maionese também que eu esqueci de falar. Vamos ver se tá bom. Chupi apimentado. E aí Vamos lá. É muito bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora vamos degustar essa com linguiça apimentada e bastante cebola. Olha quanta cebola tem aqui. Se inscreva no canal. E aí? 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 escorrer no nariz então é isso aí comenta aí quem gosta de pão com linguiça e até o próximo vídeo tchau